Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 2. A questão diz assim, um objeto é lançado da superfície da Terra verticalmente para cima e atinge a altura de 7,2 metros. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Sobre o movimento do objeto, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, durante a subida, os vetores velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Então, olha só, a situação descrita pelo problema é eu tenho uma superfície e eu vou jogar um objeto verticalmente para cima com uma determinada velocidade inicial. Então, o que vai acontecer? Esse objeto vai subir quando ele chegar aqui, ou seja, na sua altura máxima, a sua velocidade final é zero. Para ele subir, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Então, veja bem, como a orientação do movimento é para cima, eu posso dizer, então, que é um movimento desacelerado. Porque, veja bem, a velocidade vai diminuir até zero. Então, quando eu oriento o movimento para cima, o valor da gravidade fica negativo, certo? E aí, ele pergunta assim, durante a subida, os vetores velocidade e aceleração têm os sentidos opostos? Exatamente. Por quê? Porque, se você for notar, olha só, o vetor velocidade está para cima e a gravidade tem sinal negativo, então, quer dizer que esse aqui seria o meu vetor gravidade. Então, eles têm o quê? Sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos. Então, a primeira está verdadeira. A segunda fala que, no ponto mais alto da trajetória, os vetores velocidade e aceleração são nulos, errado. O vetor velocidade é nulo, mas a gravidade não muda. Eu não altero o campo gravitacional da Terra, por exemplo. Ele vai continuar sempre sendo constante. Então, esse cara aqui é nulo. A terceira fala, durante a descida, os vetores velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Verdade, porque quando o corpo estiver descendo, a velocidade vai estar orientada para baixo. Como a gravidade é sempre orientada para baixo, os dois vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E, com isso, estão corretas apenas a terceira e a primeira. O 1 e 3 estão na letra D, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.